O ex-jogador do Vila Nova, correu o Gabriel Lima pela meia canhota, vai pra entrada da grandeira, carregou, fez a fita, pintou o gol do Real, o bala batida, pintou, chacoalhou o Guilherme! Gol do Real Brasília! Guilherme, um minuto de jogo no Peserão, não deu tempo nem de respirar o time do Atlético, arrancada pelo meio do lateral, ganhou do Gabriel Lima, levou pra meio a lua da grande área, o Guilherme tava livre pela direita, um buraco na defesa do Atlético, um vacilaço na defesa do Atlético, o Guilherme recebeu pela direita, soltou um foguete, a bola ainda tocou do goleiro Ronaldo e morreu lá dentro! Deu ruim pro Dragão, Guilherme Camisa, número 11 a um minuto, marca para o Real Brasília, agora Real Brasília, um Dragão zero e a galera, candanga, vibrou, a bola entrou, arrede, chacoalhou! Olha o Dragão, o Alevo cruzou na boca do gol, ali Miliano Rodrigues, é Miliano Rodrigues, é Miliano Rodrigues, escorou de cabeça, chacoalhou! Gol! 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 Já tá apertando ele, não viu? Gol! 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 Gris! A galera bonita é com o Bruno Negro! É com o Bruno Negro! É com o Bruno Negro! É com o Dragão! É com o Atlético! Gol! Isso é Fogo de Dragão! Isso é fogo de dragão, não é de falha não Um ataque gringo, um levantamento gringo Uma cabeçada gringa, um levantamento para a cor E uma cabeçada uruguai, está empatado o jogo Atlético empata o jogo, Emiliano Rodrigues Emiliano Rodrigues não falha Emiliano Rodrigues chacoalha Emoção, alegria, alegria, alegria O Bruno Negra é demais o gol que ele faz de cabeça Emiliano Rodrigues, é uma loucura Essa figura, Emiliano Rodrigues Empata o dragão, volta para o jogo Para a felicidade da Natália Rosa Para a felicidade do Igor Domingos dos Estados Unidos Agora que é o Brasília, um Atlético também Um, e a passa, o Bruno Negra vibrou É o gol, entrou na rede chacoalha Vai ter cruzamento no tumulto O Xailão vai mandar lá no fedor O Atlético vai atrás do gol da virada O gol da classificação O levantamento é fechado na boca do gol O pintor, pintou, chacoalhou Gol! Alí que... Gol! Gol! Na classificação! É no dragão! É no dragão! É o Brunel Grita, galera Bonita, é o gol da virada É a chacoalhada É o ólevis É o cruzamento do Jair Que veio com o efeito Que veio com o veneno Agora veio por baixo O ólevis chegou de chapa de pé direito Na linha de pequenária Estufando, chacoalhando A rede do goleiro Pereira O dragão Vira, 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 virou Na Copa do Brasil E te vira até mais gostoso O Alix Demais, demais, demais O gol que ele faz O zagueirão é uma loucura Essa figura O camisa número 4, rubro negro É rubro negro É alegria, alegria É gol do Atlético Gol da virada aos 29 minutos do segundo tempo O Alix não falha O Alix chacoalha E chacoalha O coração do Diogo Favareti Turma do dragão Campineiro do Instagram Chacoalha O coração do França Júnior Lá em Anápolis Alix Agora Real Brasília O Atlético O Atlético 2 E a galera Rubro negra Vibrou A bola entrou A rede Chacoalha 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 E eu quero Chacoalha Vai Chacoalha 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 Dragão Pé canhoto Se movimenta O goleiro Pereira De um lado para o outro Embaixo do travessão É no pé canhoto É pra chacoalhar É pra fazer o terceiro Vai dragão Chacoalha Grita galera Bonita É rubro negro É rubro negro É rubro negro É no dragão É do Atlético Chaylon Chaylon Camista Número 10 Demais Demais O gol Que ele faz Um pênalti Cobrado com força Cobrado com seriedade Um pancadão Seco no alto O goleiro Pereira Saiu da frente A rede Chacoalhou Saiu pra vibrar Saiu pra comemorar Com seus companheiros Chaylon Na marca de 40 minutos Do segundo topo Respeita as cores Do dragão Respeita o clube De série A Respeita as cores Rubro negras O Atlético Está carimbando A passagem Para a próxima fase E o Pix Já está vindo Para a Campininha Shailon Shailon não falha Shailon Chacoalha O coração Do Aguinaldo Barros E o coração Do professor Evandro Agora Real Brasília Um Atlético Três Shailon E a galera Vibrou Agora entrou A rede Chacoalhou Chacoalhar Chacoalhar E eu quero ver O que é antes O que é antes O que é antes